Como é que eu estou olhando para frente, se eu estou deixando buracos atrás? Como é que eu quero avançar se eu carrego uma âncora? Como é que eu quero subir uma montanha cargando uma mochila de pedras? Como é que eu quero nadar cargando um cinto de chumbo? Pessoas estão falando do sucesso, em ganhar dinheiro, mas não estão falando do que está quebrado, do que está faltando e do que está fora do lugar. Para que existam problemas na sua vida, já que nós estamos aqui para ter vida e vida em... Para que existam problemas, dores, frustrações, tristeza, precisa haver algo quebrado, algo faltando ou algo fora do lugar. A nossa natureza é a exuberância e a plenitude, para que não estejamos plenos, exuberantes, necessariamente tem que haver algo quebrado, algo faltando e algo fora do lugar. É isso que nós vamos falar, a nossa vida é feita de causas, efeitos, e não é uma coincidência, Então, vamos começar a entender isso. O que acontece com o braço quebrado? O que acontece com o braço quebrado? Dor, inflamação, o que mais? Perda de movimentos, não funciona, não funciona. O que acontece se faltar um dente na boca? Problema na articulação mandibular, problema de oclusão, mastigação, alimentação, dor de cabeça crônica, é isso? Um dente. Paulo, e se tiver faltando um ombro fora do lugar? Dor, não tem movimento, de novo, não funciona, eu não consigo trabalhar, não consigo me relacionar, o dente me impede de beijar, o braço me impede de viver, e eu estou falando do corpo, isso é muito notório no corpo. Nada fora do lugar. Imagina um pai, uma mãe quebrada emocionalmente dentro de casa. Quem teve um pai ou uma mãe quebrada emocionalmente dentro de casa? Levanta a mão. Você sabe o que é um pai e uma mãe quebrada emocionalmente dentro de casa? Imagina um pai e uma mãe faltando dentro de casa, não está lá quando você mais precisou. Ele não estava lá quando você criança estava sendo assediado, sendo molestado. Ele não estava lá para te abraçar e te consolar nas suas dores. Quem passou a ausência de pai e mãe, porque eles faltaram, a presença física dentro de casa. Levanta a mão sinceramente, vai. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Imagina um pai e uma mãe fora do seu lugar. Ou seja, um pai e uma mãe que não ocupam o papel de pai, que não ocupam o papel de mãe. Quem teve pais e mães com papéis confusos? Você não sabia quem mandava, quem mandava? Eles brigavam pelas posições, eles sepultavam o poder. Quem teve isso dentro de casa? Levanta a mão. Levanta a mão. E de novo, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Olha o que eu vou te dizer. Presta atenção. O que está quebrado, o que está faltando e o que está fora do lugar, são a causa de todas as suas dores, seus problemas, suas frustrações, as suas limitações. Você pode olhar para qualquer área da sua vida. Está doendo? Está sofrendo? É porque antes disso teve algo quebrado. Teve algo faltando. Teve algo fora do lugar. As pessoas dizem, de repente meu casamento acabou. Não é verdade. Existe algo que estava quebrado, algo que estava faltando, algo que estava fora do lugar. De repente eu quebrei. Não, é mentira, não é real. Para você quebrar aquela empresa, tinha coisas que estavam faltando, coisas que estavam fora do lugar. Onde é que você quer chegar? Quando você vê um judeu dizendo paz para alguém, ele vai falar, se for na língua dele, ele vai falar shalom. Fale para mim, shalom. Ele vai falar shalom. Não nessa pronúncia, mas ele vai falar shalom. Shalom significa paz. Mas se você for na etimologia da palavra shalom em hebraico, você vai entender que shalom, ele é representado por essas quatro letras. Cada uma dessas letras tem um desenho e um significado. Eu poderia apresentar o significado de cada uma das letras. Não vou fazer isso, não vou demandar esse tempo. Mas resumindo, o shalom no hebraico quer dizer, Ele corresponde ao ato de destruir toda a autoridade dada ao caos. Quando uma pessoa em hebraico diz shalom, ele está dizendo o que para você? Paz. Mas o que é essa paz? Ele está dizendo nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar na sua vida. É isso que ele diz que o shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E quando ele diz, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, Ele está desejando a você que você tire toda a autoridade que você já deu ao caos na sua vida. Ao caos financeiro, ao caos familiar, ao caos conjugal, ao caos com os filhos, ao caos da sua saúde. E Ele está dizendo, para você destruir o caos, a autoridade do caos, você tem que ir lá. E o que estava quebrado, você tem que o quê? Consertar. O que estava faltando, você tem que o quê? Repor. E o que estava fora do lugar, você tem que organizar. As pessoas querem os resultados benéficos, mas não querem cumprir o processo. As pessoas querem o bônus, mas não querem a jornada. E a jornada diz, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado no seu casamento. Nada faltando no seu casamento, nada fora do lugar. Encara, dói, machuca, mas olha lá, o que está quebrado, conserta. O que está faltando, repõe. O que está fora do lugar, organiza. Vai dar trabalho, mas desautoriza o caos na tua vida. Está na hora de você desautorizar o caos na tua vida financeira. E você vai olhar uma pessoa com caos financeiro, é porque ele atura o quebrado, faltando e fora do lugar. Você vê uma pessoa com caos familiar, é porque o caos não aconteceu. Ele se instalou, porque ele atura, ela atura algo quebrado, faltando e fora do lugar. Quem está me entendendo isso? A nossa complacência com o que está quebrado, faltando e fora do lugar, está destruindo nossas vidas. Isso para a gente tem sido tão forte. Eu já falei para vocês o modelo de liderança e gestão que eu estou implantando na nossa empresa. E acho que a sexta etapa, o nome da sexta etapa na minha empresa é liderança xalão. O que quer dizer o quê? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Cada setor da empresa levanta os 20 problemas de cada área da empresa. Todos os funcionários daquela área levantam os 20 problemas e eles se estabelecem uma prioridade. E toda semana, eles estão resolvendo dos 22 a 3 problemas toda semana. Como é que eu posso estar estabelecendo metas, uma visão de futuro, gestão, QPIs? Se eu aturo, conviver com o que está quebrado, com o que está faltando, com o que está fora do lugar na minha empresa? É incoerente. Como é que eu estou olhando para frente, se eu estou deixando buracos atrás? Como é que eu quero avançar, se eu carrego uma âncora? Como é que eu quero subir uma montanha, carregando uma mochila de pedras? Como é que eu quero nadar, carregando um cinto de chumbo? Pessoas estão falando do sucesso, em ganhar dinheiro, mas não estão falando do que está quebrado, do que está faltando e do que está fora do lugar. Quem está me entendendo? Dá um sinal para mim. Então, a paz de Deus, a paz de Deus significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E aí eu vou trazer, talvez, algo mais forte. O nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tem uma conotação sim espiritual. E eu vou dizer da minha convicção espiritual, e vou dizer porquê, todo o mal, toda a escuridão, todas as trevas, as coisas ruins, toda a desgraça, todo o desterro, ele é atraído e guardado, aonde há algo quebrado, há algo faltando e há algo fora do lugar. Quando você começa a acabar com o que está quebrado, faltando lugar na sua vida, o mal não se instala, a dor não se instala. E se você é uma pessoa espiritualizada, você vai dar um nome a mal, o que você quiser dar? Satanás, inferno, buraco negro, qual o nome que você quer dar? O diabo, para se instalar na sua vida, ele vai procurar o que está quebrado, o que está faltando, e o que está fora do lugar, e ele ali se instala sorrateiramente, e você não sabe porquê as coisas não dão certo. É porque tinha algo quebrado que você não percebeu ou você tolera, tinha algo faltando que você não percebeu ou você tolera, tinha algo fora do lugar que você não percebeu ou você tolera, e aonde houver algo quebrado, algo faltando, algo fora do lugar, o mal, e você vai dar o nome que você quiser, ele se instala sorrateiramente ali, como um vírus, e ele vai consumir a tua vida, tua casa, o teu lar, teu casamento, tuas finanças, tua empresa, a tua carreira sorrateiramente, por baixo, e quando você vê, está tudo destruído, porque em algum momento, você aturou, tolerou algo quebrado, algo faltando, algo fora do lugar, o mal só se instala nesse ambiente, e as pessoas vão dizer, de repente meu casamento acabou, de repente eu adoeci, de repente minha empresa quebrou, não, não é verdade, é mentira, ou uma ignorância, não é verdade, é porque você permitiu que houvesse algo quebrado, faltando fora do lugar, e eu olhando para vocês, imagino o que está quebrado na sua vida, o que está faltando na sua vida, o que está fora do lugar na sua vida, porque ali o mal se instalou, ele já está instalado, ele já está destruindo teus filhos, teu casamento, teus negócios, teu futuro, silenciosa e sorrateiramente, destruindo o que ele pode destruir, e você está falando de viajar, de crescer, de prosperar, e o mal se aproxima de você a todo instante.